E aí pessoal, tudo bem? Acabei de receber aqui o Lenovo IdeaPad S145 ou 145. Então nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como que vocês vão fazer para formatar esse equipamento, tá ok? Então você vai fazer o seguinte, aqui na lateral dele tem um botão, um botão que está meio oculto aqui. Para pressioná-lo você vai precisar de uma agulha, deixa eu ver se eu consigo focar. Bom, você vai ver, tem um botãozinho aqui, um buraco na verdade, e aqui você vai ter que pressionar com uma agulha ou com um clipe. Então você vai vir aqui e vai pressionar. Pressionou, ele vai acender a luz aqui do botão de ligar, aguarde alguns minutos, segundos na verdade, vai te dar essas opções aqui. Iniciar normal, setup, menu, system recover, mais system recover. Aperta enter. Aí você vai vir aqui soluções de problemas. Aí você vai vir aqui restaurar o PC. Aí você pode manter seus arquivos e remover tudo. Remover tudo no meu caso, não tem que salvar nada. Você pode fazer download na nuvem ou reinstalação local. Reinstalação local. Eu vou colocar apenas a unidade, onde está instalado o Windows. Apenas remover meus arquivos. Aí você clica em redefinir. Pronto, agora é só aguardar a formatação e a instalação do sistema de fábrica. Seu equipamento vai ficar novo. Beleza? Bom, esse é o vídeo aí. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!